Está começando agora mais um plantão noticiário no Tamboatá Notícias. Um ataque à creche em Blumenau, no estado de Santa Catarina, foi registrado na manhã desta quarta-feira, 5 de abril de 2023. A polícia militar informou que quatro crianças foram mortas. Outras três crianças ficaram feridas, uma delas em estado grave. As vítimas tinham entre 3 e 5 anos de idade. De acordo com as investigações da PM, uma pessoa invadiu a creche particular Bom Pastor com um machado e atacou as crianças. A unidade ficou localizada num bairro velha. As primeiras informações apontaram que o suspeito do ataque à creche era um homem, que logo se entregou em um quartel da PM, a cerca de 2 quilômetros da creche. Realmente, uma crueldade e uma infelicidade na manhã desta quarta-feira. Plantão Noticiário, para o Tamboatá Notícias. Plantão Noticiário, para o Tamboatá 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 Noticiário, para o Tamboat